Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês a tag da verdade. Essa tag tem 10 perguntinhas e a intenção é ser o mais sincera possível na hora de responder. Vamos começar então? 1. Você sai na rua de cara limpa? Não, eu não consigo sair na rua de cara limpa. Eu posso sair sem base, sem pó, sem corretivo, mas eu sempre tenho que passar lápis de olho, porque eu não consigo sair de casa em nenhuma circunstância sem lápis de olho. Posso ficar sem qualquer outro tipo de maquiagem, mas o lápis de olho eu tenho que passar. 2. Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Na verdade eu larguei a academia por preguiça, eu não tava tendo muito tempo, eu tinha muita coisa de faculdade pra fazer, eu chegava em casa, eu queria ficar só em casa, deitada e fazer nada e eu acabei largando. Mas assim, eu queria voltar, mas preguiça não deixa. 3. Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Seu namorado reclama? Vamos falar em horas, né? Porque eu acho que em minutos eu levo uma hora, duas horas pra me arrumar, porque é tomar banho, tem que arrumar o cabelo, arrumar a roupa, fazer maquiagem. E isso não consigo fazer em pouco tempo. E o meu namorado reclama muito, porque sempre a gente marca uma hora e ele chega lá e eu ainda não tô pronta. Então ele reclama muito. 4. Você passa hidratante corporal e protetor celular religiosamente todos os dias? Não, eu quase nunca passo protetor celular, por mais que eu saiba que é importante, mas eu sempre esqueço, aí eu lembro quando eu já terminei de fazer a maquiagem e eu sempre deixo pra lá. Agora hidratante eu passo com mais frequência, por mais que não seja diariamente, mas eu passo com mais frequência. 5. O que você faz quando está no evento e o sapato machuca o seu pé? Eu continuo com ele, eu não consigo tirar, sabe? Sentar e tirar o sapato, eu não consigo fazer isso, Por mais que esteja doendo, saindo sangue, criando várias bolhas, eu não tiro. Eu fico com ele até chegar no carro e na hora que eu chego no carro eu tiro. Mas enquanto eu tô numa festa, tô em algum lugar, eu não tiro. 6. Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante um evento? O que você fez? Não que eu me lembre, isso nunca aconteceu em algum lugar assim que eu fui, mas em casa, nossa, acontece muito quando eu tô comendo, eu sujo minha roupa, enfim. Mas em outros lugares isso nunca aconteceu. 7. Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Nossa, muitas, muitas vezes eu já dormi de maquiagem, preguiça de tirar ou então chegava muito tarde e aí eu não tirava, eu dormia. Ah, de vez em quando, o que que tem? Não vai matar ninguém. Mas eu tento sempre chegar e tirar porque eu sei que faz mal e isso é uma coisa que eu tento fazer todos os dias e eu estou conseguindo. Mas de vez em quando, eu ainda durmo com maquiagem. 8. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Verde. Eu acho que eu não teria coragem de usar um batom verde, acho que eu ia ficar parecendo um duende, não ia ser legal. 9. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Eu já sabotei tanta minha dieta que eu nem me arrependo mais, eu nem importo, eu falo assim, ah, eu vou fazer dieta porque eu quero emagrecer, mas aí eu já me vi, tô lá comendo um bolo de chocolate, um sorvete, então eu já nem me arrependo mais, também nem falo mais que eu vou fazer dieta porque eu sei que eu não vou fazer, então... 10. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? 10. Já fiz muita maquiagem estranha e depois só com as fotos que eu fui ver, principalmente quando eu era mais nova e eu inventava de passar preto no olho e ficava horroroso. E eu só via depois, na verdade eu só via agora porque antes eu achava que era o máximo, mas enfim, né? Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Não deixem de se inscrever aqui no canal, dar joinha no vídeo, curtir a fanpage do blog, seguir o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo!